Irmão, me sentes fracassado, sentindo que Deus não te vê. Parece que está desamparado, não consegue com tua mão resolver, mas Deus ainda te vê. Deus ainda te vê, mas acredite, a sua dor vai passar, pois o seu fardo o Senhor vai tirar. O jogo novo e suave te preencherá, e Jesus o Senhor vai te salvar. Os teus não entendem seu fardo, e te julgam porque estás assim. Os tratam como um brinquedo quebrado, e nem se atentam porque... Mas Deus ainda te vê, mas Deus ainda te vê. Mas acredite, a sua dor vai passar, pois o seu fardo o Senhor vai tirar. O jogo novo e suave te preencherá, e Jesus o Senhor vai te salvar. E hoje sem ver o inávio, sem nem crer que ias receber. Jesus chegou do seu lado, e tem algo a te dizer. Deus ainda te vê, Deus ainda te vê. O jogo novo e suave te preencherá, e Jesus o Senhor vai te salvar. Mas acredite, a sua dor vai passar, pois o seu fardo o Senhor vai tirar. Um jogo novo e suave te preencherá, e Jesus o Senhor vai te salvar. Mas acredite, a sua dor vai te salvar. Mas acredite, a sua dor vai passar, pois o seu fardo o Senhor vai tirar. Um jogo novo e suave te preencherá, e Jesus o Senhor vai te salvar. um jogo novo e suave treinanhoso. Deus abençoe.